No dia 24 de fevereiro de 1932, foi instituída a Justiça Eleitoral no Brasil. Em 2 de agosto do mesmo ano, era fundado o Tribunal Eleitoral de Pernambuco, localizado no Palácio da Justiça do Estado. A abertura da Justiça Eleitoral mostrou para que viemos e por que existimos, para garantir o pleno exercício da democracia para todas e todos. O sistema de governo pelo qual o povo escolhe seus líderes e representantes só pode ser completo quando todos são contemplados pelo voto e para o voto, independente de sua renda, etnia, gênero, escolaridade, religião, condição, orientação sexual e ideais políticos. Desde 1932, o sufragio universal é garantido pela Justiça Eleitoral, mesmo quando os regimes autoritários restringiram o direito ao voto, fechando a Justiça Eleitoral, as pessoas que faziam a democracia acontecer sempre persistiram e, graças a elas, os regimes democráticos renasceram e o voto do povo voltou a ter poder. No ano de 1968, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco saiu do Palácio da Justiça para funcionar na sua sede própria, no casarão da Avenida Rui Barbosa. 37 anos mais tarde, o tribunal foi expandido. A Justiça Eleitoral de Pernambuco mudou-se para o antigo prédio da IBM, na Avenida Agamemnon Magalhães. Atualmente, o TRE Pernambuco conta com mais de mil servidores e cerca de 90 estagiários, que dedicam suas vidas a atender os eleitores de todo o Estado, seja no prédio-sede ou em algum dos 122 cartórios eleitorais espalhados por todo o Estado. O TREPE conta com mais de 25 mil urnas eletrônicas em seu parque tecnológico, que estão armazenadas em 18 polos espalhados pelo Estado. De Recife a Petrolina, a urna eletrônica está com o eleitor pernambucano. Tudo isso para promover o dia mais lindo da democracia para os eleitores, o dia da eleição. Pernambuco conta com 7,018,098 eleitores, espalhados pelos 185 municípios do Estado. E a gente não prepara só as eleições, a gente também prepara os eleitores. Desde 2006, o TRE Pernambuco, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco, promove o Projeto Eleitor Político do Futuro. Esse projeto conta com visitas às escolas públicas e privadas de todo o Estado para explicar a importância do voto e incentivar os jovens a exercerem a democracia. No ano de 2010, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco alcançou um marco formidável. As eleições foram completamente eletrônicas. Graças ao desenvolvimento tecnológico das urnas eletrônicas, pela primeira vez no Estado de Pernambuco, durante o segundo turno das eleições de 2010, nenhuma votação usou a cédula de papel, alcançando um tempo recorde e comemorando a democracia. As ações do TRE também focam na memória institucional. Nesse mês de agosto de 2022, o Tribunal lançou uma ação conjunta com a Comissão Permanente de Avaliação Documental e a Comissão Permanente de Gestão da Memória, com o objetivo de difundir a memória institucional e a história do processo eleitoral brasileiro. Foi disponibilizada uma nova coleção de documentos históricos na plataforma Atom, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Memória Eleitoral Pernambucana. Assim, estão disponibilizados para acesso e download três documentos localizados no vasto acervo histórico do TREPE. Todo esse trabalho, esse esforço, essa dedicação para com o cidadão e pela democracia fizeram com que o Tribunal Regional Eleitoral fosse reconhecido nacionalmente. Tudo começou em 2017, quando recebemos nosso primeiro selo de qualidade ouro do Conselho Nacional de Justiça. Desde então, não paramos mais. Recebemos o selo de qualidade diamante por três anos consecutivos e, em uma dessas oportunidades, fomos o melhor tribunal eleitoral do Brasil. No fim de 2021, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco superou um dos principais indicadores de desempenho fixados pelo Conselho Nacional de Justiça, a meta 1, que consiste em julgar os processos de conhecimento em comparação com outros anos. O TREPE, então, recebeu um indicador de 110,88%, destacando-se perante o CNJ, mas não pela última vez. Em junho de 2022, foi realizada uma avaliação quanto ao nível de maturidade de governança, gestão e infraestrutura e tecnologia da informação dos 93 órgãos do Poder Judiciário. Novamente, o Tribunal alcançou o êxito e destaque, alcançando o nível máximo em tecnologia, posicionando-se no segundo lugar dentre os tribunais regionais eleitorais e no nono lugar dentre as instituições nacionais a atingirem o patamar de excelência. Durante seus anos de atuação, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco realizou diversas inaugurações em nome da Justiça Eleitoral. Em agosto de 2016, foi inaugurado o Centro de Memória do TREPE, com o tema Caminhos da Democracia – Uma História da Justiça Eleitoral de Pernambuco. O museu representa a Justiça por meio de arquivos históricos da Justiça em Pernambuco. Em setembro de 2020, foi inaugurada a Secretaria Judiciária Eleitoral Remota do primeiro grau de jurisdição. Com o objetivo de aumentar a agilidade e a qualidade na prestação dos serviços jurisdicionais, a SJR desempenhou diversas funções que até então eram exclusivas das zonas eleitorais de Pernambuco. No aniversário de 89 anos do TREPE, foi resgatada a história de uma das mais belas edificações do Recife, o antigo Solar, que fica na Praça do Entroncamento. O prédio pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral foi batizado de Solar do Manguinho e ainda recebeu uma iluminação especial. Mais recentemente, em dezembro de 2021, o TRE inaugurou a Galeria dos Presidentes. Localizada no hall de entrada do edifício sede, a Galeria de Presidentes do TRE homenageia os presidentes do tribunal desde sua fundação. Até durante a pandemia da Covid-19, um dos momentos mais difíceis da nossa sociedade nos últimos tempos, trabalhamos para executar as eleições de 2020. As experiências daqueles que enfrentaram a pandemia para garantir a democracia está documentada no livro Eleições 2020 e Pandemia – Força na Adversidade. O TREPE comemora seus 90 anos de existência, reafirmando o compromisso com a democracia e se preparando para mais um ano eleitoral. Agradecemos a todos e todas que fazem parte dessa história, trabalhando sempre com a missão de garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de todos os brasileiros de votar e serem votados.